Ai, meu Deus! Eu tô super orgulhosa de estar de volta à cozinha do Masterchef. A maioria das pessoas não tem uma segunda chance. Ai, meu Deus! Dá pra acreditar que estamos aqui? Eu não acredito! Eu fui vice-campeã da temporada 7 e eu não ganhei, mas cheguei muito perto. E o Masterchef transformou a minha vida em todos os aspectos. Pessoal, vamos jogar nossos livros fora! Antes da temporada 7, eu era professora do ensino fundamental. Agora tenho minha própria empresa de catering e cozinha. Ai, meu Deus! Tem gente de todas as temporadas aqui. Tem o Newton, tem a Sarah, tem pessoas da primeira, segunda, quinta e sexta temporadas. Tem muito talento atrás de mim. Fala sério, o que tá aqui? É melhor tomar cuidado com a gente, hein? A última vez que eu estive no palco aqui, eu tinha 12 anos e agora eu tenho 20. Eu colocaria esse prato hoje à noite no meu restaurante. Bom trabalho. Obrigada. É realmente emocionante. Tudo que eu quero saber agora é onde tá o Gordon. Ai, caramba! Meu Deus! Vamos lá. Olha, é absolutamente insano estar aqui na frente do Gordon Ramsay de novo. É a maior honra da minha vida e eu não vou desperdiçar isso. Bem-vindos de volta à cozinha do Masterchef, pessoal. Esse é o Masterchef A Revanche. Para os mais de 10 anos de competidores anteriores aqui, incluindo o pessoal do Júnior. Shane, você tinha apenas 13 anos quando apareceu na cozinha do Masterchef da última vez. Eu sou um homem adulto agora. Estamos muito felizes em tê-los de volta. Não mais como cozinheiros amadores, mas como profissionais. Agora, da última vez que estiveram aqui, claramente todos provaram que tinham um talento natural incrível. Na verdade, uma das únicas coisas que vocês não tiraram do seu tempo aqui foi o título de Masterchef. Assim como esses 11 campeões anteriores, somente um de vocês voltará para casa como o próximo Masterchef dos Estados Unidos. E nosso prêmio incrível dará ao ganhador a vantagem necessária para realizar plenamente seus sonhos culinários. 250 mil dólares, uma cozinha completa de última geração da Viking, o troféu e, mais importante, o título de Masterchef. É preciso ter muita coragem para cozinhar bem aqui na cozinha do Masterchef, mas é preciso ainda mais para voltar e vencer. Agora, se vocês quiserem usar um desses de novo, terão que lutar entre si por isso. Nessas provas, vocês estarão cozinhando em batalhas frente a frente, contra alguns dos melhores cozinheiros de todas as temporadas. Como vocês são capazes de muito mais do que eram da última vez, também aumentamos nossos padrões. Temos apenas 20 aventais este ano. Então isso significa que metade de vocês já está com o pé fora da porta. Ai, meu Deus! Todos precisam cozinhar para nós o melhor prato de revanche de todos os tempos. Agora, para animá-los, seus amigos e familiares. Bem-vindo a todos! Ai, obrigado! Maravilha! Todos, por favor, tomem seus lugares. Vamos começar isso com a nossa primeira batalha da noite. Adrian, da segunda temporada. Senhor Derek Fox, da sexta temporada. Brandi, da sétima temporada. E finalmente, Natasha, da quarta temporada. Vamos! Vamos com isso! Tchau! Muito obrigado! Agora, todos vocês quatro têm algo em comum. Todos quatro chegaram às finais de suas temporadas. Todos foram vice-campeões. Derek, o que acha das competidoras à sua direita e à sua esquerda? Eu sei o quanto é difícil chegar na final só para o confete cair para outra pessoa. Todos nós temos isso em comum. O próximo grande masterchef dos Estados Unidos é a Cláudia! Perder na final foi muito difícil. Eu estava tão perto e nunca estive tão perto de algo que muda a vida. E aí, bom, escapa pelas pontas dos dedos. Tem sido bem pesado no meu ombro. Mesmo não tendo vencido, o masterchef mudou a minha vida. E eu me lembro disso todos os dias. Antes do masterchef, eu era um baterista modesto, vivendo de show em show. E agora eu tenho um negócio próprio, tendo feito pop-ups em todo o país. E estou de volta para mostrar à América que esse é o meu sonho culinário. O de ser o próximo masterchef. O de ser o próximo masterchef.